Maria José Desses dois pastores dava o que falar Que pelos arraiais, moças e zagueis punham-se a cantar Zé Maria, qualquer dia voltarás Eu tenho fé nesse dia que alegria Lá está toda a fregacia No casório da Maria Maisa Os anos passaram e para os que voltaram Quando o mal voltou Voltou a alegria Mas o Zé Maria nunca mais voltou E hoje a pastora sorri, canta e chora Dizendo na esperança E ainda vira um dia O seu Zé Maria que voltou de perança Dá-me um beijo Zé Maria Qualquer dia voltarás Eu tenho fé nesse dia que alegria Lá está toda a fregacia No casório da Maria Maisa Zé Maria Quero ouvir aqui em cima Dá-me um beijo Zé Maria Qualquer dia voltarás Eu tenho fé nesse dia que alegria Lá está toda a fregacia No casório da Maria Maisa Zé Maria Nesse dia que alegria Lá está toda a fregacia No casório da Maria Maisa No casório da Maria Maisa Zé Maria No casório da Maria Maisa No casório da Maria Maisa Abertura